Oi, eu sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje eu vou fazer a expectativa versus realidade de álbum de figurinhas da Copa! Então já deixa o like, se inscreve no canal e clica no sino para receber as notificações. Então, bora pro vídeo! Expectativa... Pô, a Copa já chegou, álbum tá em todo lugar, cheio de figurinha, eu queria muito colecionar. Principalmente o Capadora, álbum bonito. Vou pedir pro meu pai, se bem que eu acho que ele não vai deixar o de Capadora. Tudo bem, vamos conversar com ele. Oi pai, tudo bem? Você tá lendo? Tô lendo, meu filho. Tudo bem? O que que é dessa vez, Pedro? Ah, eu queria o álbum da Copa, sabe? Álbum dos jogadores? É aquele mesmo, você pode me dar um dinheirinho? Ah, tá bom, meu filho. Ó, compra logo o de Capadora e várias figurinhas, ó. Cem reais pra você. Valeu, pai. Vai lá. Vou colecionar junto com você. Colecionar junto sim? Ótima ideia! Agora eu vou lá comprar, tá pai? Eu vou lá comprar. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Realidade Caramba, já tá todo mundo com o álbum da Copa Queria muito colecionar, trocar figurinha com os amigos Vai ser muito legal, né? Vou pedir pro meu pai pra ver se ele compra Oi, paizinho, tudo bem? O que é dessa vez, Pedro? Então, você tá lendo? Tô E tá lendo sobre futebol, Copa do Mundo, álbum O que é, Pedro? Então, pai, eu queria colecionar o álbum da Copa Meu filho, você não precisa disso, né? Muito caro, daqui a pouco o gajo tá 600 reais só em figurinha? Não Ah, pai, mas todos os meus amigos estão colecionando Se todos os seus colegas se jogassem no PS, eu ia jogar também? Ah, pai, só umas figurinhas, então, por favor Ah, pai, por favor, eu prometo fazer tantos deveres de casa direitinho Nada mais que sua obrigação, né, meu filho? Por favor Só umas figurinhas, então Tá bom Ah, obrigado, paizinho Só álbum Mas, pai, o que adianta o álbum se eu não tenho nenhuma figurinha? Tá bom Leva a figurinha Dois só pacotinhas, só Dois Mas, pai, com dois eu não completo o álbum Vai lá comprar o álbum Agora sim eu posso começar a minha coleção O meu álbum de capa mole E dois pacotinhos Yes Expectativa Galera Olha quantos pacotinhos eu comprei Junto com o álbum de capa dura Muito legal, né, gente? Agora eu vou abrir esse aqui primeiro Porque eu tô sentindo uma energia positiva Vindo desse pacotinho aqui Então vamos lá Galera Só veio carta dourada Símbolo da Inglaterra Símbolo do Senegal Símbolo da Nigéria Símbolo do México Legend Veio a única vitória da Inglaterra Da Copa De 66 Olha que legal Muito show, galera Muito show Só vem figurinha boa na minha mão, hein? Realidade Olha aqui, gente Eu finalmente comprei o meu álbum E eu comprei Dois pacotes de figurinha E eu vou abrir aqui Pra vocês Então vamos lá Gente, essa mão não foi nem um pouco boa Veio esse do Panamá Veio esse da Polônia Veio esse de Marrocos Veio esse da Rússia Que tem o nome de Fedor Ai, nome horrível Não foi boa Vamos ver se eu consigo Algo mais legal Nessa mão aqui Não conheço Repetido Não conheço Repetido Também não conheço Mão De novo Não veio nenhum do Brasil Nenhuma dourada Nenhuma legend E pra variar Uma das repetidas Foi o Fedor Agora minha mão Tá com cheiro De gambá Fedor Expectativa Ai, gente É a última Última figurinha Só falta uma Tomara que esteja nesse pacote De abrir tantos Por favor Por favor Vamos lá Não acredito Completei É Completei Completei Realidade Só falta um Pra completar Só falta um Só falta um Por favor Falta um no Brasil Pra completar o álbum Por favor Eu não acredito Eu consegui Eu consegui Eu finalmente consegui Eu vou completar o álbum Eu vou completar o álbum Eu vou completar o álbum Eu vou Ah, mas não é a figurinha Que eu precisava Que saco Eu nunca consegui Essa figurinha Então pessoal Conte uma expectativa Ou uma realidade Que aconteceram com vocês Aqui embaixo Nos comentários E se você gosta Se você gosta desse tipo De vídeo De expectativa De realidade Ou de figurinhas Da copa A gente tem os dois Aqui no canal Então vou deixar o link De todos os vídeos Aqui na descrição Tá rolando até sorteio De álbum de capa dura E pra quem pediu Chegou a hora do alô O alô de hoje vai para Super Victor Mega amigo Clash Aquiles Matos Carlos Cunha Luciana Gonçalves Samanta Lima Jô Aluvis Mundo dos Unicórnios Nicole Domingos Aranhudo Teioso E Ilan do Ilan da Paixão Silva E esse foi o alô de hoje Pessoal A hashtag da vez é Rússia 2018 Então já deixa o hashtag Aí embaixo Pra ter a chance De aparecer No alô do próximo vídeo Não se esqueça Que só aparecerão 10 Porque se aparecer Todo mundo Não dá Né pessoal Então é isso Beijo Abraço E tchau E tchau